Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O Ministério da Saúde liberou 1 bilhão e 700 milhões de reais para a melhoria dos serviços de saúde na atenção básica. Essa liberação só foi possível após um ajuste na gestão do Ministério, que trouxe economia para os cofres públicos. Mais de mil municípios serão beneficiados, garantindo maior assistência à população. O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, prestou contas dos recursos economizados com a melhoria da gestão pública no Ministério. Em um ano, a economia foi de 3 bilhões e meio de reais. O dinheiro economizado foi graças a uma redução média de 20% nos mais de 870 contratos e convênios. Nós estamos hoje aqui podendo anunciar tudo isso que vamos anunciar, porque o presidente tem nos permitido contrariar interesses para fazer uma saúde melhor para todos os brasileiros. 1 bilhão e 300 milhões de reais foram aplicados no setor de alta e média complexidade. 1 bilhão e 700 milhões de reais foram para qualificar e ampliar o atendimento à população em todo o país. Desse total, quase 800 milhões de reais vão para a atenção básica. A ideia é qualificar mais de 12 mil agentes comunitários de saúde, 3 mil novas equipes de saúde da família, 2.300 novas equipes de saúde bucal, 103 de saúde prisional, além de 880 núcleos de apoio e 34 consultórios de rua. Ao todo, cerca de 1.800 municípios deverão ser beneficiados. Esse anúncio de hoje resgata o compromisso feito pelos prefeitos e com o recebimento agora de recursos para continuar prestando um bom serviço à população. O restante dos recursos serão destinados para a compra de ambulâncias. São 22 milhões de brasileiros que vão passar a ter acesso aos serviços de saúde pública. Estamos crescendo no investimento da atenção básica, mesmo com todas as dificuldades fiscais. É esse o anúncio de hoje. Mil vans para transporte eletivo. Para levar quem faz quimioterapia, quem faz radioterapia, quem precisa fazer um exame que não tem na cidade dele o tomógrafo, a ressonância magnética. O presidente Michel Temer disse que o anúncio representa uma clara demonstração de responsabilidades fiscal e social do governo. Mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais, graças ao nosso firme compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Estamos com 14 meses, mas é como se tivéssemos 4, 5, 6 anos de governo. Imagine, portanto, o que poderemos fazer com mais um ano e meio de governo com o Ricardo à frente do Ministério da Saúde. E o ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que a prioridade é informatizar o setor público de saúde, desde a implantação do prontuário online até o ponto eletrônico para marcar a frequência dos médicos. Para o ministro, essas medidas vão melhorar o atendimento à população no SUS. Muitos municípios já têm biometria. Os médicos já cumprem o horário com biometria, receitando no prontuário eletrônico. Portanto, o prontuário eletrônico tem a hora que ele começa uma consulta, a hora que ele termina, o que ele prescreveu. Então, tem muitos municípios que já fizeram isso. E a média nesses municípios é de 50% de demissão dos médicos, porque eles têm outros compromissos que não os permitem cumprir o horário que eles contrataram de quatro horas com a prefeitura. E eles são substituídos por outros médicos, por isso eu falei que nós temos que melhorar o salário ofertado para que outros médicos passem no concurso e toda a estrutura esteja com os profissionais disponíveis. Eu estou falando do princípio constitucional da insuficiência de desempenho. E do princípio constitucional da eficiência. Então, se nós estabelecermos qual é a média de produção que se espera de um servidor, nós poderemos avaliar se ele está ou não cumprindo a sua obrigação com o seu contrato de serviço público e se não está a tomar as providências cabidas. O Congresso Nacional deve votar ainda hoje pedido de crédito suplementar para regularizar a emissão de passaportes no país. O repórter Paulo Laçalva está no Congresso e traz as informações para a gente ao vivo. Olá, Paulo. Boa noite para você. Voltamos aqui do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, esta é uma das matérias que estão previstas para serem analisadas pelos deputados e senadores nesta sessão do Congresso Nacional. No fim de junho, a Polícia Federal suspendeu a emissão de passaportes convencionais, aqueles que têm validade de 10 anos, mas manteve as emissões de passaportes emergenciais, que têm uma validade menor de um ano, e também os agendamentos de solicitações de passaportes. Segundo a Polícia Federal, essa suspensão se deu por conta de restrições orçamentárias. Prontamente, o Ministério do Planejamento enviou um projeto de lei aqui para o Congresso Nacional que prevê a liberação de 102 milhões de reais para a normalização na emissão de todos os tipos de passaportes. Esta, como nós estamos conversando, é uma das matérias previstas para serem votadas aqui nessa sessão do Congresso Nacional. Além de 23 vetos presidenciais, que têm preferência na fila, e o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, que é o primeiro a ser elaborado com o mecanismo de teto para o aumento dos gastos públicos. Nessa quarta-feira, eu acompanhei a votação da LDO do ano que vem na Comissão Mista de Orçamento. Vamos assistir agora a reportagem sobre o assunto. Plenário da Câmara Pela primeira vez, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai seguir o novo regime fiscal, também conhecido como o teto dos gastos públicos. A LDO orienta a elaboração do orçamento para o próximo ano. E no ano que vem, os gastos previstos vão ter um limite. Isso significa que eles só podem aumentar 3% em relação às despesas de 2017, cerca de R$ 39 bilhões. Esta foi a variação da inflação dos últimos 12 meses, encerrados em junho. Isso exige planejamento e eficiência, além de priorizar os gastos obrigatórios em áreas essenciais. São elas saúde, educação, segurança pública, previdência social e a folha de pagamento dos servidores públicos. É por isso que a elaboração e a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias ganham cada vez mais importância no Congresso Nacional. Para o Ministério da Fazenda, o novo regime fiscal não vai criar problemas para o país. Ele requer do governo o que todos nós brasileiros queremos. Requer planejamento, requer que o governo gaste mais onde tem resultado, onde tem retorno e o governo descontinua e pare com programas que não dão retorno esperado. Esse tipo de planejamento que o novo regime fiscal exige. Para o próximo ano, a PEC do teto, o novo regime fiscal não causará nenhum grande problema. Para discutir e votar o relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso se reuniu nesta quarta-feira. Para o ano que vem, a LDO projeta um salário mínimo de R$ 979, uma inflação de 4,5%, uma taxa de juros de 9% ao ano e um crescimento de 2,5% para a economia, além de um saldo negativo nas contas públicas de 129 bilhões de reais para o governo federal, a chamada meta fiscal. Para o relator da LDO de 2018, toda a sociedade deve mudar o comportamento em relação aos gastos públicos. Aqui no Brasil, geralmente, nós dispomos sobre as despesas e depois vamos atrás de arrumar as receitas, nem sempre existentes. E eu queria compartilhar com os senhores, com as senhoras, que nós vivemos uma situação dramática. Eu queria, sem carregar nas tintas, realçar que nós vivemos um grave estrangulamento fiscal. Gravíssimo! O Rio de Janeiro é só a ponta do iceberg do que pode acontecer no Brasil se não tivermos responsabilidade fiscal. Essa edição termina aqui. Você confere todas as reportagens em nosso canal no YouTube ou no site da NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho